Se você está procurando por mais informações sobre OpenPix, você está no vídeo certo, porque eu vim aqui hoje contar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre esse aplicativo, mas também compartilhar um alerta muito importante que vocês precisam saber antes de estar se cadastrando nele, tá? Então fique comigo aí até o final do vídeo. Mas eu já me adiantei, deixei o link para cadastro do aplicativo aqui na descrição do meu vídeo, se caso você já quiser se cadastrar. É só aí na descrição, clicar no link que está ali, que você vai ser direcionado para a página de cadastro. Mas eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final, porque o alerta vai estar disponível apenas nesse vídeo, tá? Então vamos lá, pessoal. Hoje com o avanço da tecnologia, com nós também consumidores estarmos a todo tempo online, surgiram alguns aplicativos que podem beneficiar as lojas online, mas também como uma renda extra para nós. E o OpenPix é um desses aplicativos de renda extra, tá? E eu vou falar para vocês como que ele funciona. Então basicamente é isso, pessoal. Grandes marcas, grandes empresas vão lançar seus produtos dentro do aplicativo e você vai dar as suas avaliações, positivas ou negativas, né? A sua avaliação sincera. Coloca a avaliação do produto ou da marca ou do serviço que eles oferecem, enfim. As grandes marcas se beneficiam disso porque elas podem usar a sua opinião, a sua avaliação para ver se vão lançar mesmo o produto para o grande público ou não. Eles utilizam as suas avaliações para o próprio site deles quando lançam o produto. Então já vai a avaliação junto porque isso dá muito mais credibilidade para o produto deles que está sendo vendido, né? Então já tem algumas avaliações. Então por isso que é benéfico para eles. E para você é benéfico porque a cada avaliação que você faz, você é bonificado. Então sim, pessoal, o OpenPix realmente funciona, ele é um bom aplicativo de renda extra. E é só isso que você tem que fazer, é só fazer as suas avaliações que você já é bonificado, tá? Tem pessoas fazendo aí de 80, 270 reais por dia com esse aplicativo. Então no final do mês dá sim uma boa grana. Ele não é um aplicativo para ficar rico, milionário, se alguém falou isso para vocês, está mentindo. Mas ele é um aplicativo de renda extra. Então no final do mês dá sim uma boa grana, tá? Dá para pagar uma conta extra aí para viajar com a família, enfim. Só que não compare muito seus ganhos com de outras pessoas. Isso vai depender muito das suas avaliações, da sua disponibilidade, né? E de quantas avaliações você faz no aplicativo. Então por isso que alguns ganhos vão ser diferentes aí. Mas dá sim para fazer uma boa grana, tá? Ele funciona tanto para iOS quanto para Android. E além do mais, eles oferecem uma garantia de 7 dias. Então na verdade você pode testar o aplicativo por uma semana. Se você não se adaptar, não gostar, é só pedir o seu dinheiro de volta. Que eles devolvem 100% do seu dinheiro, tá? Para se cadastrar é muito simples. Você entra no link da minha descrição. Coloca suas informações pessoais. Um e-mail válido. Que depois todas as informações de login e senha vão lá para esse e-mail. Já vem o passo a passo e já pode estar utilizando o PiniPix. E o meu alerta para vocês, pessoal, é que só existe um lugar para você estar se cadastrando nesse aplicativo. Que é pelo link da minha descrição e mais nenhum lugar. Então muito cuidado para não estar perdendo seu dinheiro, tá? Como ele está fazendo muito sucesso agora. Então as pessoas criaram links falsos aí que não vai te entregar aplicativo nenhum. Então cuidado com isso, tá? Por isso que eu já ajudei vocês e deixei o link aqui na minha descrição. Esse é o único lugar que você pode estar se cadastrando no PiniPix para estar ganhando uma renda extra. Espero que eu tenha ajudado vocês, pessoal. E até mais. E até mais.